Ó, gozada, tô aqui nos guardas de Casa Branca, aqui ó, vai Casa Branca, minhas crianças vão fazer que não podem andar dentro do caminhão criança, tá pra vocês? Tem condição hoje em dia, tem condição de o caminhoneiro trabalhar, não adianta, eles podem pra fuder, cara, eles podem pra fuder, não tem mais condição, não tem mais condição, coitado caminhoneiro autônomo, o caminhoneiro autônomo pega, eles pegam 6, 7 minutos, já pede a carteira, eles não tão nem aí, eles não tão nem aí, não, não. Bancadão, beleza, solta. E assim, eu não sei o que é, 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 eu não sei I said it so Oh, I know I said it so I said it so I said it so I said it so I'm ready for a shot I get along with all the time This is my name for the man I can't get up I can't get along As soon as the sun comes up Cut them all loose and words My excuse to get the truth I can't open up You don't wanna be high like me Never really know what that could be Steppin' out there on the coast And all alone You don't wanna ride the best Like there's no trust Everything that you don't wanna be Stuck up on this day Stuck up on this day Stuck up on this day Yeah Yeah Sontorização A não Transação 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 Oh, I know Say something Say something Say something Oh, I know Say something Say something A mas A mas A hang A mas A mas A CIDADE NO BRASIL